A primavera que chegou na tarde desta quarta-feira trouxe também uma frente fria e uma mudança brusca de temperatura no sul e no sudeste do país. Na Serra Gaúcha, o primeiro dia de primavera amanheceu com cara de inverno. Os termômetros em Caxias do Sul marcavam 9 graus. Foi preciso caprichar no agasalho para sair de casa. Mas a nova estação já é bem conhecida por aqui pelo efeito cebola. Você vem com um monte de casaco aí e de repente está suando e não tem onde pôr e dá aquele problema. É o efeito cebola, né? Em Porto Alegre, a tarde foi de temperatura amena, sol forte e vento. No Rio de Janeiro, a forte ventania que assustou os cariocas na terça-feira chegou ao Espírito Santo com rajadas de 80 km por hora. E também causou estragos em Vitória e na Serra Capixaba. Em São Paulo, a primavera também começou com virada no tempo. Ontem, a temperatura chegou a 34 graus. Hoje, não passou de 20. Sinceramente, tenho sofrido muito com esse tempo. A Patrícia é do interior paulista e está visitando a capital. Mas não trouxe na mala roupas para o frio. A gente não espera que a temperatura caia tão rápido. Então, um pouquinho a gente traz, mas se esfriar mais, precisa comprar alguma coisa. A estação das flores começou típica e esse friozinho é normal, garantem os especialistas. Por ser uma transição entre o inverno e o verão, os próximos três meses vão ser marcados pelos extremos. Tanto em relação às chuvas, quanto às temperaturas. Mas tem um detalhe. Em outubro, a primavera terá influência mais uma vez do fenômeno Laninha, que diminui o volume de chuvas no sul e aumenta as precipitações no norte, centro-oeste e sudeste. De uma forma geral, na estação vai predominar os dias quentes e abafados. E o mesmo acontece pelo Brasil central, pelo norte e interior do nordeste. O Laninha não vai ter uma grande influência na temperatura. De uma forma geral, a temperatura fica próxima e um pouco acima da média.